Música 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 Essa mulher não quer parar Pegou no tranco agora e aguenta Correndo a fogueira e volta pra suar Respira fundo, ela quer mais Soltando fogo pelas ventas Debaixo das cobertas até o toro gastar Essa mulher não quer parar Pegou no tranco agora e aguenta Correndo a fogueira e volta pra suar Respira fundo, ela quer mais Soltando fogo pelas ventas Debaixo das cobertas até o toro gastar Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti